Mas veja você Tô pensando em lhe oferecer Antigos sinais que voltaram a aparecer Que se mostram e cada vez mais Quanto mais se procura esconder De trás de um sorriso que finge que não Moldura de nossos retratos Tinturas em vários pincéis Papéis amassando os fatos na mão Procuro entender Tô pensando em lhe oferecer Sabemos de qual sempre existirei Ao redor de seus traços e passos iguais No torpor de um cigarro a mais Que traz com a noite o calor da intenção De aos poucos despeiros motivos De olhares esquivos que vão Unir dois sorrisos que fingem que não Tinturas em vários pincéis Procuro entender Tô pensando em lhe oferecer Sabemos de qual sempre existirei Ao redor de seus traços e passos iguais No torpor de um cigarro a mais No torpor de um cigarro a mais Que traz com a noite o calor da intenção De aos poucos despeiros motivos De olhares esquivos que vão Unir dois sorrisos que fingem que não Amém